O meu nome é Pedro Bandeira de Luna, filho. Eu, desde jovem, parei de usar Luna, porque todo mundo ao escrever vira Lima. Então eu sempre fui Pedro Bandeira, porque o Luna é duro, né? O gente faz o N com duas pontinhas, vira Lima, né? Então, como Lula, como Luma de Oliveira. Não, eu sou mais bonito que ela, certamente. Mas eu nasci em Santos, em 9 de março de 1942, a primeira metade do século passado. Quer dizer, vocês notam, eu sou bem velhinho, mas ainda estou por aqui. Bom, com o Lex Solitário, em casa, brincava muito sozinho, brincava de cowboy sozinho. Ficava na frente do espelho, sacando armas, um joelho, o Roy Rogers, e falando com o espelho. Me lembro disso. Que coisa, pai. Eu era um índio de ficar no quintal de casa, embaixo de um grande chapéu de sol. Que eu acho que era maior, porque eu era pequeno, né? Se eu for lá, talvez não fosse tão grande. Me deram a maior árvore do mundo, era uma sequoia, né? E ficar lá embaixo daquela árvore, sozinho. Porque eu tinha dois irmãos, mas muito mais velhos que eu. Então, fui moleque sozinho. Me lembro que eu ficava e eu pegava, por exemplo, este livro aqui. Reinações e Narizinho, ontem, eu era louvado. E eu ficava ouvindo o canto da cigarra, sentadinho. Era magrinho, na época era magrinho, né? Aquele sol forte, mas a sombra gostosa. Só de disunga, de maiô, a gente via pelado, descalço, lendo Reinações e Narizinho. E eu me lembro de chegar na última página, lê, fechar, fazer assim e reabrir na primeira. E recomeçar a leitura. Narizinho, minha primeira namorada.